Sérgio Rodrigues no Boteco de Goiânia pra todo o Brasil O dia e o mês, foi a primeira vez E o que me prometeu, será que se esqueceu De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento A nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Vou me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nesta vida bandida Até você voltar De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento A nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Vou me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nesta vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio De copo sempre cheio, coração vazio Vou me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nesta vida bandida Até você voltar Eu vou continuar nesta vida bandida Até você voltar Obrigado pelo carinho desse Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo mas viva fugir deste amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se eu vejo você Coração dispara Por isso Deus me livre Por isso eu não quero Por isso eu não quero Te ouvir nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Mas eu te amo Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Te amo mas viva fugir deste amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Não posso voltar Mas eu te amo Por isso eu não quero Te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Mas eu, eu te amo Obrigado Eu quero chamar pra cantar com Sérgio Rodrigues Jasmine Sales É um prazer cantar com você Sérgio Rodrigues Depois de muito tempo Recebi uma ligação De um grande amor que foi embora Dei me dar explicação E sussurrando em meu ouvido Em desespero e solitão Mas de repente eu vi um conflito Entre a saudade e a razão Eu quis fugir, mas nessa hora Falou mais alto o coração Desculpe se não aguentei Foi tanta saudade Só desilusão Fiquei perdida na estrada Tive que fazer essa ligação Caminhando sem saber pra onde Sem destino onde chegar Mas a certeza que eu tenho É com você que eu quero estar Depois de muito tempo Recebi uma ligação De um grande amor De um grande amor que foi embora Sem me dar explicação E sussurrando em meu ouvido Em desespero e solitão Mas de repente eu vi um conflito Entre a saudade e a razão Eu quis fugir, mas nessa hora Eu quis fugir, mas nessa hora Falou mais alto o coração Desculpe se não aguentei Foi tanta saudade Só desilusão Fiquei perdida Fiquei perdida na estrada Tive que fazer essa ligação Tive que fazer essa ligação Caminhando sem saber pra onde Sem destino onde chegar Mas a certeza que eu tenho É com você que eu quero estar Mas a certeza que eu tenho É com você que eu quero estar Aó meu Brasil Sérgio Rodrigues pra vocês Uma nova canção Recomeçar Rebeta coração A gente ainda pode mudar A história desse amor Que foi bom demais Quando a gente ama Quando a gente ama Não dá pra aceitar Que acabou Eu acho que é loucura Se enganar Se entregar um novo amor Se a chama do desejo Entre nós dois Não se acabou O jogo do amor Nunca é tarde Pra recomeçar Não dá mais pra viver De saudade Se a gente ainda pode Se amar Não dá pra viver De solidão Se ainda existe amor No coração Não dá pra ser feliz Sem seu prazer Sem seu prazer Eu preciso de você Não dá pra viver De solidão Se ainda existe amor No coração Não dá pra ser feliz Sem seu prazer Sem seu prazer Eu preciso de você Eu acho que é loucura Se enganar Se entregar um novo amor Se a chama do desejo Entre nós dois Não se acabou O jogo do amor O jogo do amor Nunca é tarde Pra recomeçar Não dá mais pra viver De saudade Se a gente ainda pode Se a gente ainda pode Não dá pra viver De solidão Se ainda existe amor No coração Não dá pra ser feliz Sem seu prazer Eu preciso de você Não dá pra viver De solidão Se ainda existe amor No coração Não dá pra ser feliz Sem seu prazer Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você De você Sérgio Rodrigues, no Boteco De Goiânia pra todo o Brasil Eu queria ter você sempre comigo Todo dia ter você perto de mim Pra falar de todos os sonhos e segredos Do princípio até o fim Eu queria amanhecer ao seu lado Todo dia nos seus braços me aquecer Eu queria inundar todo o seu corpo Do amor que me faz viver Amor eu falo com a voz do coração Quero te ver no lugar dessa solidão Quero te dar o maior amor do mundo Fazer feliz o coração E foi assim que eu corri ao seu encontro Superei limites pra te conquistar E em tudo fiz até o impossível Pra te amar Mesmo estando longe de você estava perto Eu te amava e não sabia a diferença Mas agora pra te achar eu te procuro No meu coração Amor eu falo com a voz do coração Quero te ver no meu coração Quero te ver no lugar dessa solidão Quero te dar o maior amor do mundo Fazer feliz o coração E foi assim que eu corri ao seu encontro Superei limites pra te conquistar E em tudo fiz até o impossível E em tudo fiz até o impossível Pra te amar Mesmo estando longe de você estava perto Eu te amava e não sabia a direção Mas agora pra te achar eu te procuro No meu coração E foi assim que eu corri ao seu encontro Superei limites pra te conquistar E em tudo fiz até o impossível Pra te amar Mesmo estando longe de você estava perto Eu te amava e não sabia a direção Mas agora pra te achar eu te procuro No meu coração Mas agora pra te achar eu te procuro No meu coração Coração Obrigado Sérgio Rodrigues No boteco De Goiânia pra todo o Brasil Perguntaram pra mim Se ainda eu gosto dela Responde Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente se agamando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha Sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente se agamando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha Sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se eu falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Mas se eu falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio É vazio Obrigado pelo carinho Sérgio Rodrigues Ah, como eu quero Te encontrar novamente Estou sozinho Procurando você Ah, como eu quero Te abraçar novamente Olhar dentro dos teus olhos Beijo, magoei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Te negue Te negue e aceita Passo tempo Eu não esqueço De te amar O tempo passa Ai, a noite e o dia vem Tento fugir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Provei seu beijo Eu magoei Minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor Oh, minha paixão Oh, teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração O meu coração Te negue e aceita Passo tempo Eu não esqueço De te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte Que esse amor Oh, minha paixão Tentei Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Te negue e aceita Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De Eu não esqueço De te amar Nunca esqueço Nunca esqueço Obrigado por ver Eu queria te provar o meu amor E poder careciar o corpo seu Realizar minhas fantasias de amor Em meu mundo só encontrar você A paixão, a ilusão eu já vivi Mas com você só amor eu senti Nessas brincadeiras eu te amo Mas você não me dá valor Faço parte desse jogo Brincadeiras de amor Nesse jogo eu aposto Ponho tudo em suas mãos Tenho a esperança de um dia Ser dono do seu coração A paixão A ilusão, a ilusão já vivi Tenho a esperança de um dia Ser dono do seu coração Nessas brincadeira Ser dono do seu coração 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 Você sempre fez Você sempre fez os meus sonhos Sendo sobre os meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração Quero arrancar Sonho, 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 sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Sonho, 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 sonho e sinto Sonho, sonho, sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Sonho, sonho, sonho e sinto Sonho, sonho e sinto Que vive a uma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Sérgio Rodrigues Sérgio Rodrigues de Goiânia Pra todo o Brasil Põe mais uma botequeira Embora pra me acompanhar Já acabaram o meu dinheiro Nós mandamos Verdura Depois que ela foi embora Eu fiquei morrendo Eu fiquei morrendo a míngua Não saio mais do boteco Só fico bebendo pinga Por causa dessa paixão Sinto uma dor profunda Fui comer fora de casa E levei o pé E levei o pé na bunda E levei o pé na bunda Usta-lhe o pé na bunda E levei o pé na bunda Fui comer fora ditada Acabaram o meu dinheiro Nós mandamos perdurar Oh, botequeiro Põe bebida pra todo mundo aí Chope comigo Nós mandamos perdurar Bendura esse trem pra lá, botequeiro Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vem se deita Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vê, você demora E fica alisando esse corpo inteiro Então desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa dissado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpinho Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vê, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro E fica alisando o seu corpo inteiro Eu cubro com espuma Eu cubro com espuma O seu corpo inteiro O seu corpo inteiro Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo 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 Obrigado Sérgio Rodrigues Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Ela já chorou, canta Bobinei! Seu sorriso, seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She didn't love her any longer There is a smile upon her face A new love take my face She's not crying anymore She's not crying anymore Ela nem vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor So don't you know why I feel so feliz? If I'm down there I would know Another one to you would never fall That give a love by arm We could direct them that somehow Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Seu sorriso, seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She didn't love her any longer There is a smile upon her face A new love take my face She's not crying anymore She's not crying anymore There is a smile upon her face A new love take my face She's not crying anymore Oh Por quantas vezes eu menti A new love take my face 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 Estão querendo destruir nós dois Mas a gente ainda tem esforças pra lutar Pra ficar juntos e sorrir depois Não quero saber de solidão e saudade Aqui no meu peito seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Aô, Sérgio Rodrigues sempre falando de amor De boião pra todo o Brasil Vai desarrumar a paixão Vai desarrumar a paixão Se você me abandonar Se insistir eu digo que não O nosso amor não pode acabar Quando a gente se entrega ao amor É difícil ver chegar o fim A vontade de morrer só de pensar Em ver você dizendo adeus pra mim Não quero saber de solidão e saudade Aqui no meu peito seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Não quero saber de solidão e saudade Aqui no meu peito seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Só quero te dar motivos pra ser feliz Obrigado 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 Sei guardar as minhas dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vão e vão São aves se verão, se tens que me deixar, esteja então feliz Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você sem lágrima no olhar Só Deus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vão e vão São aves se verão, se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você sem lágrima no olhar Só Deus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Sérgio Rodrigues Ah... 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 A gente tem que conversar, e pôr as coisas no lugar. Um amor que é tão bonito, bem maior que o infinito, nunca pode acabar. O teu orgulho é tão cruel, tem gosto amargo feito o véu. Desde que a gente se separou, já não sei mais quem eu sou. Tô perdido pela rua, feito um cão sem dono, perdido no abandono, implorando o seu caminho. Sem seu amor, me sinto uma criança, mas não perco a esperança, sei que um dia vai me amar. Me dê uma chance de explicar, o quanto eu amo você. Não é amor de carnaval, o meu amor é real, você tem que entender. Me dê uma chance de explicar, que sem você não sei viver. Eu te quero aqui por perto, tô de coração aberto, tô querendo amar você. Eu te quero aqui por perto, tô querendo amar você. O seu orgulho é tão cruel, é tão cruel, tem gosto amargo feito o véu. Desde que a gente se separou, já não sei mais quem eu sou. Eu tô perdido pela rua, feito um calcetão, perdido no abandono, implorando o seu carinho. Sem seu amor, me sinto uma criança, mas não perco a esperança, sei que um dia vai me amar. Não perco a esperança, sei que um dia vai me amar. Me dê uma chance de explicar, o quanto eu amo você. Eu amo você. Não é amor de carnaval, o meu amor é real, você tem, tem que entender. Eu te quero aqui por perto, tô de coração aberto, tô querendo amar você. Eu tô querendo amar você. Eu tô querendo amar você. Eu tô de coração aberto. 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 Obrigado.